Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, é a última palestra do vigésimo ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB, e eu tenho o prazer de estar com o doutor Tiago Aguiar Soares, ele falará sobre a consolidação de normas de radiodifusão no Brasil, ninguém melhor para isso do que ele, que acompanhou todo o processo, é mestre em engenharia elétrica e telecomunicações pela Universidade de Brasília, pós-graduado em regulação de telecomunicações pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, em Natel, e graduado em engenharia elétrica pela UNB, trabalhou na Agência Nacional de Telecomunicações por 12 anos, coordenando projetos em televisão digital, rádio digital, gerenciamento de espectro, regulamentação técnica de serviços de radiodifusão, implementação de sistemas de TI, dentre outros. Desde 2020, é coordenador geral de inovação, regulamentação e sistemas na Secretaria de Comunicação Social Eletrônica do Ministério das Comunicações, sendo responsável pelo desenvolvimento de políticas públicas para o setor de radiodifusão, incluindo estratégias de inovação tecnológica e regulatória. Ele também representa o governo brasileiro em fóruns internacionais e atualmente é presidente da Comissão de Estudos nº 6 do setor de radiodifusão da União Internacional de Telecomunicações, o ITR, em que são discutidos assuntos relacionados à harmonização e padronização mundial de tecnologias para o setor de radiodifusão. Em particular, isso não está na biografia, ele acompanhou desde o início todo o processo do esforço do Ministério das Comunicações em consolidar a normatização infralegal e propor a normatização, a consolidação das leis de radiodifusão e decretos de radiodifusão e o Ministério implementou algo inédito, que foi a consolidação das portarias de radiodifusão no ano passado e não à toa a temática que ele foi convidado a expor é sobre a consolidação das normas de radiodifusão e essa inovação que foi introduzida no sistema brasileiro. Então, doutor Tiago, muito obrigado, obrigado pela gentileza, por estar aqui conosco uma sexta-feira à noite e a palavra é toda a sua, por favor. Muito obrigado, professor, pela introdução. Acredito que esteja me ouvindo bem? Muito bem. Legal. Vou compartilhar, eu tenho uma apresentação, eu vou compartilhar, certamente ela deve ser compartilhada posteriormente e eu fico à disposição também para tirar qualquer dúvida sobre o assunto. Primeiramente, o professor já fez uma introdução de quem sou eu, que eu coloquei aqui também para todo mundo ficar me conhecendo e como bom engenheiro do Pitaco em tudo. Então, a gente trabalha já há bastante tempo na área técnica, desde o meu tempo de Anatel. Na Anatel, tive a oportunidade de trabalhar muito com regulamentação, não só técnica, como também de serviço, mas hoje eu venho trabalhando também na regulamentação do serviço de rádiofusão há bastante tempo e agora em um nível internacional também na parte mais de harmonização de sistemas. Então, eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida posteriormente sobre o assunto. Antes de começar, eu fiz questão de falar das divisões de competências no setor de rádiofusão. Acho que, antes de mais nada, é importante a gente ter essa noção, porque a consolidação normativa é bastante importante e muito importante também nesse cenário da rádiofusão. Então, por isso que eu fiz questão de trazer primeiro uma introdução sobre essas competências, de como é o arcabouço regulamentar. E, claramente, a gente vê na lei geral de telecomunicações uma divisão, uma dupla atuação no setor de rádiofusão. A gente tem o Ministério das Comunicações trabalhando intensamente com a Autorgas e a Anatel com a gestão do espectro radioelétrico. Eu tive o prazer de participar e de trabalhar na Anatel em toda essa gestão de espectro e agora no Ministério também trabalhando na parte de Autorgas. Então, consegui, tive o privilégio de trabalhar em toda a linha processual do setor e aí depois eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhe. Só que, como a figura mostra, a gente não tem uma divisão muito clara. Autorga e gestão de espectro, acho que é bem claro, está lá na LGT, bem claramente, o que cada um dos órgãos compete realizar. Mas a gente tem uma zona cinzenta, uma zona de dupla atuação e aí que vem a dificuldade, não só a dificuldade, mas também o desafio de se ter uma normatização clara e bem definida. Então, por exemplo, o licenciamento de estações. O licenciamento, apesar de ser uma questão técnica, ela, quando desce ali de leis e da própria Constituição, quando chega em nível de decreto, a gente já vê que o licenciamento, ele é, na verdade, de competência do Ministério das Comunicações, apesar da Anatel estar realizando essa atividade. Desde o princípio, teve um momento ali, em 2003, em que houve uma edição de um decreto, foi em que o Ministério buscou essa competência de licenciamento. Quando entrei na Anatel, ali em 2007, a Anatel já não fazia o licenciamento de estações, estava tudo com o Ministério das Comunicações, mas passou-se os anos e a atividade retornou por meio de acordo de cooperação. Mas fica essa questão. O Ministério, ele pode ou não atual, pode ou não licenciar. Hoje, o Ministério licencia estações de rádio comunitárias, por exemplo, e a Anatel, não. Mas a outra, mas a reglamentação, tem reglamentação tanto em resolução da Anatel, quanto em normativa do Ministério. Então, a consolidação normativa e a visualização de todas essas regras é essencial para o setor. Outro ponto, regulamentação técnica. A própria regulamentação técnica, a gente tem dispositivos, depois eu vou mostrar mais à frente, nas nossas portarias do Ministério, que, na minha visão, deveriam estar na Anatel, mas, por exemplo, com a criação do serviço de televisão digital, em 2007, que começou, em 2006 começou a regulamentação, mas em 2007 a implantação, algumas normas o Ministério que elaborou, em conjunto com a Anatel, mas mesmo assim ficou essa questão um pouco não tanto clara. A própria parte de alterações técnicas, como eu disse, o Ministério trabalha na parte de licenciamento de rádios comunitárias, mas algumas alterações técnicas de retransmissão de televisão, em caráter secundário, que não tem direito à proteção ainda é do Ministério, e também a parte de fiscalização do serviço, a fiscalização técnica é da Anatel, a fiscalização do serviço é do Ministério, mas há vários acordos de cooperações em que o Ministério delega à Anatel a competência de fiscalização em alguns pontos. Aqui a gente tem essa visão de que não é claro, a divisão de competências não é clara, e uma regulamentação que mostre essas divisões mais claramente é muito necessária. E aí isso reflete no próprio fluxo processual de outorgas de uma, por exemplo, aqui de uma TV educativa, eu não faço questão aqui de vocês entenderem esse fluxo, e esse é um fluxo só exemplificativo para mostrar que cada raia dessa é um ator diferente, e cada passo desse é necessário, logicamente, uma regulamentação que determine todo esse fluxo processual. Esse aqui é bem recente, a gente trabalhou com os órgãos de controle para elaborar esse fluxo, e esse é um fluxo simplificado, só para vocês terem uma noção de como é complexo o processo de outorgas, que, como vocês sabem, vem lá da própria Constituição. A Constituição, na área de rádiofusão, ela é detalhista, entra inclusive em questões de renovação, questões procedimentais que dificultam um pouco qualquer discussão para simplificação de fluxos, por exemplo. Eu fiz um fluxo um pouquinho mais simplificado, só para a gente ter uma ideia de competências, de atores, então, inicia-se o ciclo de uma outorga qualquer de um serviço, tanto de televisão quanto de rádio, pela definição de políticas públicas, o azulzinho claro aqui é o Ministério das Comunicações, verde, Anatel e azul escuro, Casa Civil e Congresso Nacional. Aí vamos, vou passar rapidamente, que esse não é o intuito da palestra, mas é importante para a gente ter clareza e a argumentação necessária sobre a importância da consolidação normativa. Com a definição das políticas, Anatel trabalha nos canais, na gestão do espectro, qual é o canal daquela localidade que é viável para que seja ofertado o serviço. Depois disso, inicia-se o processo de licitação, licitação, processo seletivo, vai depender do tipo de outorga que posteriormente sai um ato ministerial. E aí, é importante aqui, alguns serviços finalizam-se aqui como retransmissão de televisão, mas nos serviços de geração de conteúdo, de televisão e de rádio, o processo ainda tem que ir para a Casa Civil, o Congresso Nacional para ir sim na outorga do serviço efetivamente ser concluído. E aí começa a fase técnica de ato de radiofrequência, de frequência emitido pela Anatel, licenciamento, volta novamente para a assinatura de contrato, e aí as entidades podem operar. Posteriormente ao contrato, elas podem fazer alterações técnicas, alterações técnicas da Anatel, alterações jurídicas ao ministério, renovação de outorga é o ministério, mas que depende de várias avaliações técnicas também. Então, é possível ver que o arcabouço, ele tem um fluxo, ele é bem complexo, e depende de vários atores trabalhando em conjunto para que saia uma outorga de rádiofusão. E isso é embasado em, como eu disse, Constituição Federal, leis, decretos, portarias, resoluções da Anatel, atos de requisitos da Anatel, acordos de cooperação, normativas internacionais, tudo isso em conjunto para a gente regular a outorga de basicamente dois serviços, que é rádio e TV, com suas vertentes, logicamente educativo, comercial, comunitária, mas a gente percebe, a gente percebeu ao longo do tempo o quantitativo de normativa que existia, e aí por ser um serviço antigo, com regulamentação datada da década de 60, mas que eu costumo dizer que ela não é velha, porque ela, apesar de ser na década de 60, ela tem remendos praticamente anuais a partir desse milênio. Então a gente percebe que houve tentativas de melhoras, houveram tentativas de melhoras ao longo do tempo, mas nada estruturado, estruturado de uma maneira que se visualizasse o todo. A gente veio trabalhando pontualmente, tentando ajustar, tentando ajustar, melhorou em alguns aspectos, outros não, e isso foi trazendo uma complexidade cada vez maior. E aí, regulamentação dispersa, a gente percebe conflito de competências, isso gera uma falta de segurança jurídica e regulatória para ter investimentos no setor, porque também, como consequência, uma burocracia excessiva, a gente tem um acúmulo processual gigantesco no Ministério e que gestão, pós-gestão, por mais que a gente tente melhorar as atividades internas, os fluxos de análise, a gente cai no problema da regulamentação, que tanto interfere na conclusão das análises processuais. E aí, por isso, a gente veio trabalhando para fazer um esforço. E aí, a gente, Ministério, eu entrei em 2019 no Ministério e a cada gestão a gente vem percebendo cada vez mais o aumento da importância desse assunto, tanto que na nova gestão, no Ministério das Comunicações, quando foi criado o Ministério, recriado o Ministério das Comunicações, quando ele saiu, houve a cisão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, foi criada uma área específica de regulamentação, inovação, que é a área que eu trabalho e que, ao longo do tempo, a gente conseguiu trabalhar. A gente ainda vem engatinhando, mas acho que a gente já evoluiu bastante. E o processo de atualização normativa, ele basicamente contém três fases. A gente vem trabalhando na fase 1, de adaptações e otimizações, o 2, de consolidação. Na verdade, essas fases 1 e 2, elas acabam trabalhando em paralelo, elas não são sequenciais. Então, a gente troca o pneu com o carro andando todo dia aqui. Então, é todo dia, eu venho trabalhando aí com o doutor Márcio em vários assuntos, para a gente conseguir a consolidação normativa, foi difícil, porque a gente não parava de alterar a portaria ao longo do tempo. E teve uma hora que a gente, ó, o professor está na hora, vamos fazer. Não deu outra, foi consolidado, não deu dois meses depois, a gente alterou. Então, a gente vem fazendo isso ao longo do tempo. E lá, quem sabe, um dia, na fase 3, que é a nossa meta, que é o nosso horizonte, que é ter um novo marco legal do setor, que traga uma modernização a toda a cadeia do setor de rádio de fusão. E aí, entrando na consolidação, falando especialmente sobre essa fase, que é o tema da nossa palestra hoje, a gente iniciou um projeto, antes mesmo do TED, aí eu vou falar um pouquinho o que foi esse termo de execução descentralizada, com o NB, mas antes do termo de execução descentralizada, quando houve a sesão dos ministérios, a gente começou um trabalho de normatização, parece algo meio que simples, você entrar num site e ver todas as normas. Não tinha, não existia um site com todas as portarias do ministério. Inclusive, o site da Anatel, na época da Era da Anatel, tinha um repositório das portarias do ministério, até bem feito, mas aí eles pararam em um determinado tempo, e ficou aquela questão, quando a gente entrou, meus chefes, e aí, onde é que está a normativa? está aqui, mas não está ali, tem coisa que, inclusive, deve estar, a gente nem sabe, e aí veio a ideia de ter um projeto específico que tratasse de uma maneira mais otimizada a consolidação de toda essa normatização, e aí a gente elaborou um termo de execução descentralizada com o NB, que iniciou ali em novembro de 2021, a gente finalizou-se agora, em maio de 2024, mas a gente ainda está trabalhando, professor, então, há várias atividades independentes, determinando os oito metas, que tem dois grandes eixos, consolidação das normas e modernização. a consolidação, a consolidação, então, ela teve duas etapas, na verdade, três etapas, a primeira a gente concluiu, vou mostrar mais à frente, aqui são as metas do TED, a consolidação inicial de portarias de conteúdo geral abstrato, referentes à rádio fusão, a consolidação de competência congressual, e a consolidação de normas gerais de competência presidencial, o 2, 4 e 5, são as metas 2, 4 e 5 desse projeto que a gente teve, e as outras metas, elas trataram da bordelização político-normativa, então, a gente trabalhou, temos vários produtos já entregues, em breve a gente deve, a gente já está trabalhando internamente, mas em breve a gente deve deixar, abrir um pouco mais a discussão. A gente realizou um seminário também, o professor Márcio conduziu muito bem o seminário sobre todo esse processo, que foi realizado ali em novembro, novembro de 2023, e agora a gente está com o relatório final, então só para vocês ficarem cientes de como foi todo o processo. Como resultado, aí a gente chegou, resultado de consolidação normativa de portaria, portarias, a gente elencou 94 portarias consolidadas, elaboramos aí junto com, a UNB elaborou um website bastante intuitivo para a consulta da portaria, estamos trabalhando na consolidação de cerca de 63 decretos, aí eu falo cerca porque acabou de sair dois, para você ver como as questões são dinâmicas, então, a gente está em fase de discussão na Casa Civil, e também a parte de leis, já tem aproximadamente 44 leis que regem o serviço de radiodifusão. Dentro, então, da consolidação normativa de portaria, foram 94, 72 em nível ministerial, e 24 em nível de secretaria de radiodifusão, hoje chamada Secretaria de Comunicação Social Eletrônica, no Ministério das Comunicações. E aí, só para vocês verem o tamanho, são 539 artigos na consolidação de nível ministerial, e 36 artigos, bem menor, são poucas as portarias de nível de secretaria, mas a gente aqui vê como foi extenso o trabalho, não só de resgate de portarias, de estudo dos diários oficiais da União de vários anos, mas também um trabalho excelente de organização temática de todas essas portarias, em que a gente trabalhou em conjunto com a UNB para ter um documento final intuitivo e fácil de leitura. Fácil de leitura, eu acho que é um pouco demais, porque a gente não mudou texto, a gente tentou fazer remissões, ajustar questões relacionadas a referências cruzadas, mas vem para uma segunda etapa, que é trabalhar em uma modernização e otimização. A consolidação está lá no site do Ministério das Comunicações, coloquei o link, lá é fácil acessar, a consolidação está dividida, como eu disse, em duas portarias, então hoje, das 94 que a gente tinha, a gente tem duas, e essas duas estão disponíveis em formato visual fácil, a portaria de consolidação, em nível de ministerial, inclusive há uma ferramenta de verificação em que, em determinado período de tempo, qual era a normatização que estava em vigor, por meio da opção multivigente, então isso está facilitando bastante a vida, não só do público interno, como o público externo, que acessa as normas, então tem uma facilidade de consulta muito boa, é classificada por tema, isso traz uma segurança para a própria execução das normativas, no passado, quando eu entrei no Ministério, era corriqueiro receber questionamentos se determinada portaria, ela estava em vigor ou não, se ela, onde ela estava disponibilizada, e hoje não, hoje tem praticamente zero solicitações de dúvidas relacionadas a portarias do Ministério, a gente sempre referencia a portaria consolidada que está no site, e essa facilidade, e essa consolidação, a gente já começou a perceber e identificar inconsistências de normativos, que a gente percebeu coisas que estavam, por exemplo, portarias de dupla competência, como eu disse, por exemplo, de licenciamento de estações, que tinha coisa diferente do que estava lá na Anatel, então a gente já identificou diversos pontos de otimização que a gente vem trabalhando internamente para futuramente fazer uma limpa geral, e isso vem facilitando a execução e a própria avaliação da portaria e do processo como um todo por parte da gente e do público externo, e isso vem sendo essencial. Próximos passos, o que a gente pretende fazer agora é, com base nessa consolidação, trabalhar, como eu disse, numa revisão, adaptação e otimização dos normativos, mas isso é complicado, a gente tem algumas estratégias que a gente vem discutindo no Ministério, como eu disse, a gente faz muita alteração pontual, ou seja, bottom-up, trabalhando em revisões pontuais embaixo ali, de níveis de portaria, mas que a gente não consegue uma efetividade grande, mas, por outro lado, a gente tem que fazer. E a gente também tem que trabalhar em regras top-down para alterar leis e decretos e o marco legal como um todo, do que essa Constituição Federal para a gente melhorar o processo como um todo. Só que, para isso, a gente precisa de ter uma visão clara e a consolidação normativa foi essencial para isso. A primeira de portarias está sendo, já, como eu disse, de grande sucesso, iniciativa pioneira, junto com o Ministério da Saúde, que foi o primeiro, professor, e agora está na consolidação de decretos, que creio que é uma iniciativa pioneira na esplanada e que já, nas minutos que a gente já tem, que a gente já está consumindo internamente, já vai facilitar bastante, porque também decretos, como eu mostrei lá, infinidade de decretos hoje vigentes e que, aí na minha visão, não sou advogado, mas sempre dou meus pitacos, como eu falo, a gente não tem uma clareza do que entrar em nível de, se entra em nível de decreto ou em nível de portaria. A gente tem algumas normativas, tão específicas em nível de decreto e, por outro lado, portarias vagas e que a gente fica na dúvida de aonde atuar. Então, hoje a gente trabalha muito fortemente com o consultor jurídico para evitar qualquer problema de dupla interpretação, mas é um desafio, porque não tem jeito, tem decretos antigos que entravam no detalhe do processo e, na minha visão, aí vindo da Anatel, que é muito mais enxuto, são resoluções e atos de requisitos e só, isso, uma simplificação dessas regras vai ser essencial. Então, consolidando esses decretos, vai ficar claro aonde a gente tem que atuar para enxugar isso tudo, que não faz sentido a gente ter um arcabouço regulamentar tão grande, tão extensos para ter basicamente dois serviços, como eu disse, e suas variantes. Então, fica aqui essa reflexão também e eu fico à disposição, professor, para tirar dúvidas relacionadas a qualquer desses temas. Aqui está meu e-mail, não coloquei meu telefone, mas o professor tem também, pode compartilhar e muito obrigado a todos, fico à disposição. Muitíssimo obrigado, doutor Tiago. Algo que às vezes não é muito perceptível, mas a sua explanação sobre o interprocessual das outorgas de rádio difusão é muito raro de se ver com tamanha didática, porque é verdadeiramente uma confusão e é difícil saber exatamente quem é o competente para determinada, etapa. Então, acho que só aquela slide já seria uma... já é muito valioso. Tiago, se você puder descompartilhar a sua tela. Claro. Só para podermos ver. Eu vou... eu fico feliz, Tiago, você tenha falado que ainda estamos em processo, embora evidentemente a pesquisa tenha ser errado, porque eu tenho a esperança de que saia o decreto de consolidação, que seria o primeiro decreto de consolidação da história e sairia pelo Ministério, na rádio difusão, que seria muito bom, mas espero que consigam fazer isso, porque não é um procedimento simples, né? Bem, eu vou passar a palavra para uma pergunta do Matheus Farias, por favor. Obrigado, professor. Boa noite, Tiago. Boa noite, professor e colegas. Tiago, você falou aí sobre esses conflitos de competência entre o Ministério e a Anatel. A minha pergunta é, diante de um conflito de competência aí, pela sua experiência, acredito que você já deve ter enfrentado isso, quem é, como é que se resolve um problema desse, né? Para onde vai, qual instância que vai e como é que se resolve esse problema de competência? Ótima pergunta, Matheus, obrigado. É uma pergunta bem complexa, eu tinha uma visão quando eu estava na Anatel, quando eu vim para o Ministério eu tive outra visão, e aí agora eu já estou voltando para a visão antiga, a gente já tem uma discussão aí sobre, na Anatel, a Anatel vem defendendo bastante que ela é o órgão competente para para mídias digitais de uma maneira geral, para regular tudo, e na minha visão, se a Anatel em um determinado momento passa a ser um órgão regulador de comunicações de maneira geral, eu não vejo porque a radiodifusão não está dentro de competências desse, vamos falar, um novo órgão, um órgão que englobe também as plataformas digitais, fake news e etc. Então, é claro isso, não estou falando novidade para ninguém que isso é defendido pela Anatel, a gente tem uma discussão grande de PLs a respeito do tema, mas por outro lado a gente percebe amarras constitucionais muito, muito grande, que remete à outorga de serviço ao Ministério das Comunicações, creio que na lei é mais detalhada, está ali no artigo 211 da LGT, na minha visão é contornável o que está lá no, o que está na Constituição, mas algumas coisas não, por exemplo, que as outorgas devam ser avaliadas pelo Congresso Nacional e pela Casa Civil do Congresso Nacional, lógico. Mas o órgão que remete a essas outorgas pode ser, na minha visão, que é Ministério ou um órgão regulador, isso aqui cabe a gente discutir. E aí, eu acho que a gente está num âmbito aqui acadêmico, e aí, deixando claro que não é uma visão do Ministério, é uma visão minha também de acadêmico, que há pouco tempo terminei aqui meu mestrado em engenharia, mas que, como eu disse, engenheiro eu acho que dá pitaco, acabei dando meus pitacos regulatórios também na minha tese. Um, os novos serviços que hoje a gente está muito difícil a gente desvencilhar um serviço de rádio difusão para um serviço de streaming, para um serviço fast, são serviços tão complementares que não faz sentido a gente ter diferenças regulatórias tão grandes em cada um deles. E eu acho que isso se resolve com um órgão regulador, assim, na minha visão. Mas que não tire da política pública do Ministério. Eu acho que o Ministério, a importância de se definir política pública é inerente a qualquer Ministério e eu acho que a competência tem que partir também, tem que ter também uma competência do setor, mas com um pouco mais definido. E aí, finalizando para esse objetivo, eu acho que tem que ter uma reforma de órgão regulador e de Ministério também. O Ministério, do jeito que é, das comunicações, com as competências que tem, talvez elas devam ser também ajustadas. se a gente tem no tema de rádiofusão, por exemplo, Ministério da Justiça, Ministério das Comunicações, SECOM, CAD, todo mundo atuando nesse setor. Eu acho que, tanto do lado de agência reguladora, quanto do lado do poder executivo, é necessário uma reforma para depois a gente passar por uma normativa mais clara e eficiente. Espero ter respondido e não deixado mais na dúvida. Muito obrigado, Tiago. Respondeu sim. Bom, Tiago, essa questão das mudanças institucionais, ela está na crista da onda. Teve um evento quarta-feira na Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados e ele foi um evento conjunto com a Anatel e a pesquisa, outra pesquisa estava sendo desenvolvida pela UNB sobre desafios regulatórios, novos desafios regulatórios do ecossistema digital. E a questão é não só a regulação de conteúdo, etc., a internet, mas, evidentemente, a mudança do futuro da Agência Nacional de Telecomunicações. mas é uma discussão muito complexa que envolve muitos interesses, muita dificuldade. O Congresso está tentando voltar a tomar pé desse assunto porque ele não conseguiu esclarecer muitos desses pontos e ficou preso em discussões muito mais específicas como o do projeto de lei de fake news, etc. Mas, na sua visão que tem uma experiência de como o Ministério tem andado, essa questão da organização normativa, há alguma percepção por parte dos atores do setor de que ela é decisiva em algum ponto nos rumos tomados pelo Ministério ou é só mesmo uma questão de passos burocráticos para a publicação da consolidação? Eu acho que acabam sendo as duas coisas. A parte burocrática é claro, a gente vê que eles tiverem esses fluxos, a gente tenta melhorar, como eu disse, mas não tem jeito, a gente tem que alterar de uma maneira mais radical e radicalizando é só com um marco legal e indo lá por cima. Mas, por outro lado, como o senhor mencionou, tem a parte dos rumos do Ministério e aquele medo de se perder força no setor. Qualquer coisa que a gente tenta delegar, eu percebi ao longo do tempo diferentes formas de se abordar e certas vezes até com medo de, olha, será que eu vou perder essa minha força política que, querendo ou não, ainda existe muito forte no setor de rádiofusão e isso eu percebo que limita algumas atividades em termos normativos. Às vezes a gente quer, revoga isso aqui, não pode, porque eu vou perder certa força em determinado momento, passa isso aqui para Anatel ou tira isso aqui da Anatel. Também não funciona por conta dessas questões. Então, é complicado, é um ambiente complexo que a gente tem que tratar com certo cuidado e que ainda é muito forte, é um setor forte que a gente tenta trabalhar aqui no nível técnico da melhor forma para sair do outro lado, para as coisas andarem mais rápido. Nós temos uma pergunta do Ricardo Suganuma, por favor. Boa noite, obrigado pela palestra, esclareceu bastante. Eu queria só ter uma focação para uma pergunta. Comparado com o setor da saúde, que o professor mostrou outro dia, aquele número de normativos que existiam, o setor da saúde dava até dor de cabeça ver aquele cluster de normas, assim, Tipo, foram bilhões de normas. No caso do setor, seriam 72 portarias nível ministerial e 24 consolidadas, nível de secretaria, isso. Qual que seria a consequência? Como você falou, tem uma... Tem muita norma que ninguém sabe até que existe, está numa gaveta, não sei, estar no armário, você pega um binder, abre e tem lá um monte de norma velha que ninguém... Qual que seria a consequência, por exemplo, se consolidar, escrever uma norma limpa, nova, eficiente, falar revoga-se tudo e acontecer uma situação do tipo, agora não pode mais funcionar porque esquecemos de tratar desse assunto? Essa seria uma primeira pergunta. A segunda pergunta, eu entendi que você falou assim, meio que eu trabalhava na Anatel logo, eu achava que tinha que ficar na Anatel, depois para o ministério, tem que ficar no ministério e agora tem que voltar para a Anatel. Agora, quando foram criadas agências, circuladoras, são exatamente isso, dá uma eficiência técnica e flexibilidade e rapidez na decisão dessas questões. Então, engenheiro, o que é? Qual a sua opinião? Por exemplo, eu engenheiro elétrico, então você sabe que entra toda a energia nominal que entra, você tem uma efetiva, tem uma eficiência relativa, se perde energia ao virar calor, não sei, então eu gostaria de saber qual seria a sua opinião, onde se perde mais calor, onde é melhor ficar? Obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu sei, eu sou da, eu sempre fui a favor de, joga tudo no lixo, vamos escrever do zero. E aí depois a gente percebe exatamente o que você mencionou, putz, e agora, o que acontece se eu revogar e esquecer alguma coisa? Por isso que essa etapa inicial de consolidação foi importante e eu acho que a gente está chegando no amadurecimento de poder fazer isso, de poder chegar e vamos tirar tudo porque eu sei exatamente o que que tem na norma. A gente não tinha isso, mas agora a gente tem, então a gente está começando a chegar numa segurança institucional, assim, clareza de poder revogar tudo e começar do zero. E aí, começar do zero aonde? Como engenheiro, onde a gente vê o lugar mais fácil ali. Uma resolução seja de uma agência, vou falar da Anatel mais, vou falar de uma resolução que determine todas as questões relacionadas ao serviço e requisitos para cada tipo, ele é muito flexível, ele é muito fácil, ele tem uma agenda regulatória clara, as agências, elas têm agendas de, agendas regulatórias que, por exemplo, o Ministério não tem, mas agora ela está sendo obrigada, agora a gente, acho que, a partir de, entrou em vigor recentemente, na verdade o decreto já é um pouco antigo, não vou lembrar o nome, mas que obriga a ter análise de impacto regulatório, obriga a ter uma agenda regulatória, mas, em breve, a gente inclusive deve ter uma agenda regulatória aqui do Ministério na parte da difusão, mas que a gente percebe uma certa, uma força, não uma força, mas uma pressão muito grande para a gente mudar, para a gente passar na frente uma certa alteração normativa que não acontece na agência que tem uma agenda, essa agenda passa por consulta pública, mas aí que a gente começa a ter uma comparação que eu tive uma visão depois no Ministério, uma flexibilidade, a flexibilidade é muito importante e, às vezes, a própria agenda regulatória deixa as coisas muito engessadas e a Anatel, por exemplo, que eu tenho mais conhecimento, ela criou instrumentos para deixar as coisas mais flexíveis que são atos de requisitos da superintendência, que elas acabam regulando de uma maneira mais rápida e não precisa nem ir para conselho diretor para alterar em alguns casos. Então, eu vejo mecanismos em ambos os lados de flexibilidade e de agilidade, tanto no Ministério, tanto na Anatel, mas eu percebo muito mais cuidado e muito mais planejamento dentro de uma agência. É isso a versão, a minha visão ali em termos de regulamentação. Paulo, Ricardo, queria complementar. É que foi mencionado a análise de impacto regulatório, eu queria saber, vocês teriam como medir, porque é um bem, no fundo, que ele é um bem público e ele tem uma grande externalidade, vocês teriam como quantificar o impacto, pensar, digamos assim? Obrigado. Dependendo do tipo de alteração, sim, outros não, concordo contigo. e uma das coisas que inclusive os órgãos de controle vêm nos questionando é fazer um, ter dados para poder fazer esse tipo de análise, porque a gente faz às vezes análise de impacto regulatório e as análises de resultado regulatório sem dados. E muitas vezes esses dados são difíceis de se obter, como, beleza, número de outorgas, quantidade de outorgas por período, número de pessoas cobertas, eu acho que isso é fácil, a gente consegue pegar. Agora, satisfação do usuário, market share, como é que está a sua percepção de qualidade do serviço, são coisas bem mais complicadas, é um desafio grande, concordo contigo, não teria uma resposta de como fazer no momento. Muito bem, Matheus Farias, novamente, Obrigado, professor. Tiago, você mencionou as plataformas de streaming, as mídias sociais e tal, como que a Anatel está se deparando com esse desafio hoje que a gente tem aí de regular essas plataformas, muitas, você nem consegue fazer isso de uma certa forma, como é que está sendo esse processo lá dentro, você pode falar um pouco para a gente, por favor? Obrigado. Eu poderia falar muito se eu pudesse, infelizmente, eu não vou me, eu vou dar minha percepção de usuário, Matheus, assim, eu sou de, e de telespectador, que utiliza ambas as plataformas, eu tenho a difusão aqui, eu tenho streaming, eu tenho fast, e as coisas estão, eu percebo, assim, é notório a diferença de regulação, a diferença de como está sendo, e agora também a rádiofusão por satélite, que está ganhando uma força com a movimentação para a banda KU, então, e como telespectador, a gente vê uma infinidade de conteúdos, mas que na rádiofusão está ali parado com as grandes, as grandes, a gente vê um aumento grande de fast, streaming ficando cada vez mais caro, eu pessoalmente, assim, a gente, eu já tenho uns quatro, já diminui para três, agora já estou com dois, mas às vezes volta um porque aparece uma coisa que eu gosto e eu pego por um determinado momento, então, assim, eu não teria uma resposta das ações que a Anatel está tomando, mas uma coisa que está clara é que a Anatel está tentando aumentar esse leque de regulação e tentar atuar de maneira mais efetiva porque do jeito que está ela não consegue, é o que eu percebo, do jeito que está ela não consegue atuar, por exemplo, em questões de conteúdo dentro de streaming, então, colocar conteúdo nacional em algumas plataformas e isso aí que também tem uma questão relacionada com a Cine, né, então, é complexo, Matheus, eu vou estudar também o tema, eu não teria uma resposta de bate-pronto, mas é um ponto que eu também acho interessante de se discutir, obrigado. Valeu, Tiago, obrigado. Esse tema do streaming é o tema do momento, né, de como avançar e dar um tratamento equilibrado entre aquilo que era o serviço de acesso condicionado regulado pela agência e o que é usuário de serviço de banda larga, fixa e móvel, que é o streaming serviços via internet. A Anatel tem tentado regular isso, né, Tiago, pela regulação dos direitos dos usuários e deveres, deveres, né, deveres dos usuários, mas tem encontrado inclusive vozes do setor de rádio difusão contrárias a esse tipo de medida, então, a temática é muito complexa mesmo, né. Muito bem, enfim, Tiago, a apresentação excepcional reforço, né, que aquele slide sobre fluxo de outorgas é precioso, né, com a sua explicação e a visão sobre a consolidação e o futuro dela, espero que seja o futuro também seja de decretos, né, que sa, né, leis já é outro nível de discussão, mas o decreto é algo até viável, né, então, eu agradeço muito o seu tempo, aqui a sua gentileza de nos falar hoje e a última fala, evidentemente, é a sua para o encerramento. Obrigado, professor, eu fico à disposição, tanto no Ministério das Comunicações como na parte acadêmica, eu adoro o assunto, é sempre um prazer compartilhar um pouquinho da experiência prática na UNB, aí eu fui aluno muito tempo, na engenharia a gente percebia, assim, muito tempo que a gente passa ali na teoria, a gente passa alguns anos na teoria, a gente forma e a gente fica meio perdido, e eu acho que esses tipos de iniciativas que a gente pega tanto a parte acadêmica, que foi um trabalho acadêmico muito forte realizado pelo ANB nesse projeto, mas a gente na prática aplica, e isso é muito importante na área de engenharia e muito, muito mesmo, a Faculdade de Tecnologia está cheia de projetos incubadoras e também acredito que no direito e em outras ciências sociais, eu acho que é importante a gente ver como que as coisas se complementam e ver as ações sendo realizadas na prática, assim, né, então, compartilhar, acho que aqui pode ter alunos e também pessoas do próprio setor e atuantes na área, é muito legal, assim, eu fico à disposição de compartilhar e de discutir o assunto. um abraço a todos e muito obrigado novamente, professor, pelo convite, fico à disposição. e aí, e aí, e aí,